Estádio Luís II no Mónaco, 29 de Agosto de 2003. Depois de se ter tornado a primeira equipa portuguesa a conquistar a Taça UEFA, o Porto tenta hoje bizar na Super Taça Europeia. Um aliciante deste jogo ver como começa a temporada europeia do Porto, que já conquistou a Super Taça Nacional contra a União de Leiria com uma vitória por 1 a 0. Para verem ao vivo este jogo no Mónaco estão mais de 15 mil espectadores. Cerca de metade viajou de Portugal para apoiar o Futebol Clube do Porto. Porto que no dia 13 de Janeiro de 1988 levantou a Super Taça Europeia na segunda mão da Super Taça frente ao Ajax. O Porto na altura ganhou os dois jogos por 1 a 0. Agora a Super Taça da Europa realiza-se num só jogo, em campo neutro, frente a frente o campeão da Europa, o Milan, que ganhou a final às Juventus, frente ao vencedor da Taça UEFA, o Futebol Clube do Porto, que bateu o Celtic por 3 a 2 na final de Sevilha. Ao fundo vimos a claque do Futebol Clube do Porto, com mais uma coreografia de apoio à equipa azul e branca. Em relação à final da Taça UEFA apenas duas alterações no 11 inicial de José Mourinho, Nuno Valente e Capucho que foram titulares não jogam hoje por razões diferentes. Nuno Valente foi expulso já no final do encontro frente ao Celtic. Capucho transferiu-se para o Glasgow Rangers. De início no 11, no lugar desses dois jogadores, vão entrar Ricardo Costa no lado esquerdo da defesa e Benny McCarthy, que víamos na imagem, e é a grande contratação da temporada por parte do Futebol Clube do Porto. Do lado do Milan, também um português em campo, é Rui Costa. Ele já foi titular na final da Taça dos Campeões, hoje também titular no jogo final da Supertaça Europeia. O Futebol Clube do Porto já conquistou esta competição uma vez. O Milan já tem duas Supertaças Europeias. De resto, a equipa italiana tem já seis Taças dos Campeões Europeus. é a segunda equipa com mais Taças, atrás do Real Madrid, com nove. Vemos aqui o desfile dos jogadores, primeiro do Porto, agora também do Milan. Rui Costa, o português de 31 anos, que representa a equipa italiana. Vão-se fazendo ouvir os adeptos do futebol, Clube do Porto no estádio Luís II, e o cumprimento habitual, neste caso, entre dois amigos, Jorge Costa e Rui Costa, ex-colegas na seleção nacional e dois jogadores que se respeitam bastante. Jorge Costa é o capitão do Futebol Clube do Porto, espera poder erguer a Supertaça Europeia no final deste encontro frente ao Milan. José Mourinho, treinador do Porto, Carlo Ancelotti, treinador da equipa italiana. Paulo Maldini, sem dúvida, uma das figuras também, o guarda-redes de Tida, na equipa do Milan. Tida foi o homem fundamental na conquista da Liga dos Campeões ao defender duas grandes penalidades na final frente ao Juventus. Vemos a constituição da equipa do Milan, Dida, Simits, Nesta, Maldini, Pâncaro, Rui Costa, Gattuso, Pirlo e Sidorff, Sevchenko e Inzaghi. Dois avançados muito, muito perigosos, com o apoio de Rui Costa e também de Clarence Sidorff. O Porto vai jogar com Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Ricardo Costa, Costinha, Deco, Alenicev, Manish, Benny McCarthy e Derle. É um Porto com um desenho tático semelhante ao da final da Taça UEFA. Já o referia então com Benny McCarthy como a grande figura nesta nova temporada. Graham Barber é o árbitro inglês. Dentro de poucos segundos vai ser dado início ao encontro entre Futebol Clube do Porto e Milan. Estádio Luís II no Mónaco com uma excelente atmosfera para o jogo. Vítor Bahia, a primeira passagem pelo Milan, depois saiu para o Corinthians por empréstimo e nas duas últimas temporadas conseguiu mesmo impor-se em Itália, o que não é fácil, dado que há sempre muito bons guarda-redes na Série A italiana. O Sr. Barber dá por iniciado o encontro Paulo Ferreira, atativa de primeiro ataque do Porto para o Crava Deco, corte de Maldini para Pancaro, Sidorff. Falta de Paulo Ferreira sobre Inzaghi. Agora é o primeiro ataque do Milan, Sidorff. Estava a colocar em Shevchenko. Ricardo Carvalho foi dobrar Ricardo Costa à esquerda. Ricardo Costa uma adaptação de José Mourinho. Ao lado esquerdo da defesa, dada a ausência de Nuno Valente, castigado. Alenice a sofrer falta. Livre para ser batido por Paulo Ferreira. Deco não conseguiu passar. E Costa também não. E fez falta depois o português do Milan sobre Manich, um jogador cada vez mais influente no meio-campo do Porto. Ricardo Costa, Deco, corte de Gattuso. A equipa do Milan a recuperar a posse de bola no meio-campo defensivo. Sidorff. Para a frente, Shevchenko. O apoio de Pancaro a colocar na área Inzaghi. Um para um com Jorge Costa. Apoio de Paulo Ferreira a Jorge Costa. Ainda um cruzamento para a área do Porto. Afasta Ricardo Costa, mas não em definitivo. Primeiro remate que não foi propriamente à baliza. Efetuado por Rui Costa. Pontapé de baliza para Vítor Bahia. Coloca a bola na zona de meio-campo e é devolvida de imediato pelo jogador do Milan. Ricardo Costa tenta prolongar o passe Manich para Dedley. Falta sobre o número 11 do futebol do Clube do Porto. Jogador fundamental, o homem do jogo na final da Taça UEFA. Dois golos. Mas hoje não tem tarefa fácil a jogar contra uma defesa composta por jogadores como Nesta, Maldini, Pancaro. Lançamento ainda para o Porto. Deco. Cooperação. Deixa em fechar com o recuado. Paulo Ferreira. Manich. A jogar pelo seguro e a manter a posse de bola Jorge Costa. Paulo Ferreira. Ancaro. Agora um pouco incaracterístico o jogo. Gattuso. Gattuso para Shevchenko. Vítor Bahia. Ainda não encaixou perfeitamente a defesa do Porto no esquema ofensivo do Milan. Recuperação de Pirlo. Gattuso. Pirlo. Quase a roubar a bola de Eco. Cimites. Passa de novo para a área do Porto e Vítor Bahia muito atento. Desmarcações em movimentos diagonais quer de Inzaghi quer de Shevchenko a colocarem alguns problemas na zona defensiva do Porto. Costinha regressa ao Mónaco já jogou quatro anos em França no Mónaco ele que começou a carreira ainda muito jovem no Oriental uma carreira de Costinha sempre em crescendo neste tal como a de Maldini que vimos há pouco na imagem um dos jogadores com mais títulos a par de Vítor Bahia gostei em relação àqueles que estão aqui presentes na Supertaça Europeia ainda assim Bahia tem mais títulos até agora conquistados do que Maldini Primeiro os cinco minutos de jogo ataque do Milan Sidorff que estava a jogar com o Inzaghi caiu e Jorge Costa também mas sem falta aí está Inzaghi tentou enganar o árbitro mas Graham Barber mandou jogar o cumprimento entre Inzaghi e o capitão do Porto e agora não colocar a bola muito longe Shevchenko já a recuperação de Ricardo Costa ainda Shevchenko cruzamento e o remate de Inzaghi estava um pouco descomposta a zona defensiva do Porto agora neste contra-ataque recuperação rápida de Shevchenko após o pontapé de Bahia e a conclusão de Inzaghi Filipe Inzaghi o quinto melhor marcador da Liga dos Campeões desde a criação da Liga em 92 agora Vítor Bahia a colocar bem longe o pontapé de baliza Costinha para Manish Ricardo Costa em apoio ao ataque até a jogar com Benny McCarthy recuperação da zona defensiva de Milan com o passo longo de Maldini à procura de Inzaghi de novo não desiste de um único lance o avançado italiano Pirlo Gattuso recuperação do Porto Deco tentava jogar com o Alenice Manish de primeira foi o corte de Maldini Pirlo Nesta e Maldini não conseguiu fazer a recepção ao passe de Alessandro Nesta lançamento para o Porto 0 a 0 no estádio Luís II José Mourinho procura conquistar a primeira supertaça europeia corte de Costinha tentativa de passo longo e o corte da zona defensiva do Porto falta de Gattuso até agora a bola a chegar muito pouco ao ataque do Porto Benny McCarthy praticamente ainda não lhe tocou Costinha coloca em Alenice foi Costa a dar-lhe luta livre para o Milan Nesta Simits tenta lançar direto o ataque recuperação de novo do meio campo do Porto Alenice a jogar com Deco nem parecia de Deco aquele passe não pegou bem na bola vai tomando nota do que há a corrigir na equipa do Porto José Mourinho o Porto a dividir o comando de jogo com o Milan mas na zona mais próxima das balizas a equipa italiana tem estado melhor Jorge Costa a afastar recuperação de Gattuso Rui Costa já passou por Costinha Rui Costa tem Ricardo Costa na frente o cruzamento Shevchenko e o golo do Milan excelente trabalho de Rui Costa e Shevchenko a não perdoar uma falha de marcação bem no coração da área do futebol Clube do Porto a marcar para o Milan aos 10 minutos de jogo 1 a 0 para a equipa campeã da Europa o Milan e José Mourinho ficou impávido a olhar para o relevado seguramente que este era um lance estudado Rui Costa sabia-se que ia encostar muitas vezes ao lado direito conseguiu cruzar é um bom cruzamento e depois Paulo Ferreira batido pela velocidade e pela antecipação de Shevchenko golo do Milan marcado pelo jogador ucraniano um jogador que tem 24 golos marcados na Liga dos Campeões tantos quantos o antigo avançado do Porto Jardel vamos ver como é que o Porto responde à desvantagem pontapé de baliza para o guarda-redes brasileiro Dida 29 anos de idade sem pressa para bater o pontapé de baliza os italianos vão jogar agora com outra tranquilidade a conquistarem vantagem no marcador bem cedo o que geralmente dificulta muito a tarefa aos adversários sabe-se como costumam defender bem os italianos resto a final dos campeões nem sequer teve golos entre Milan e Juventus o Carti podia o apoio de Alenicev ainda ao Porto com o árbitro a considerar falta na zona de meio campo não concorda Deco Olen Pancaro fez a lateral comprado pelo Milan Alásio corte de Jorge Costa Manny McCarthy teve uma primeira passagem muito feliz pelo Porto 11 jogos 12 golos regressou ao Celta e é a grande aposta desta temporada para o ataque agora a falta de Gattuso que impossibilitou a saída rápida do Porto para o contra-ataque a atropelar a Lenicev livre para o Porto que agora coloca quatro jogadores próximos da grande área Costinha Paulo Ferreira a tentativa de desmarcação de Alenicev e a tentativa de passe também mas a intersecção de Pirlo Costinha obrigar Maniche a recuar um pouco corte de Gattuso para Rui Costa não passa Rui Costa por Maniche lançamento de linha lateral para o Milan lá está aproveita todos estes momentos para deixar passar os segundos e para intranquilizar o adversário mostrando por outro lado grande calma em todas as ações são equipas muito matreiras se é permitida a expressão as equipas italianas essencialmente em vantagem e depois rápidas em contra-ataque está o apoio de Panca cruzamento e o corte de Ricardo Carvalho sai a jogar o Porto para o contra-ataque excelente Ricardo Carvalho mas ninguém acompanhou à esquerda Ricardo Carvalho cortou o lance na zona defensiva e foi o primeiro a chegar ao contra-ataque de tal forma rápido que ninguém o acompanhou Beny McCarty Manish ainda Manish sem receber e o corte de Simites bola para Derley pode rematar Derley tentou passar quando houve um momento livre de marcação em que devia ter rematado contra-ataque lançado por Rui Costa incomodado por Costinha fora de jogo de Shevchenko cerca de 5 minutos depois de ter sofrido o golo o Porto mostra que quer reagir mas ainda não chegou com perigo à baliza de Dida Manish está em todo lado no meio campo excelente o passo para Deco Deco tentava jogar curto com Alenicev mais uma situação em que poderia ter rematado longe há que tentar Andréa Pirlo excelente o passo para Inzaghi Ricardo Carvalho sempre no encalço do avançado italiano Shevchenko e Chapalo Ferreira para trás já recuperou o lateral direito do Porto apoio de Sidor da Shevchenko Gattuso Rui Costa de novo a cruzar para a área desta vez Paulo Ferreira antecipar-se e afastar Costinha procurando Benny McCarthy no contra-ataque nesta com o apoio de Maldini volto Jorge Costa para o campo defensivo do Milan o Porto em busca do golo da igualdade Alenicev apoiado por Costinha Deco agora encostado à esquerda bem Deco a fazer o passe para Derleia tentar receber um pouco mais à frente pedia-se canto do lado do Porto revemos aqui o golo da vantagem milanesa encolheu-se Paulo Ferreira perante a chegada de Shevchenko foi depois cumprimentar Rui Costa de uma forma especial já que foi do português o cruzamento Alenicev tentava jogar com o Derlei Rui Costa não passa por Ricardo Costa Deco para Costinha Paulo Ferreira falta grosseira e para cartão de Sidorff aí está o primeiro amarelo do jogo mostrado a Clarence Sidorff pelo árbitro Graham Barber sem margem para dúvidas o cartão para Sidorff podia até ter lesionado Paulo Ferreira livre para o porto Maniche Costinha apoio próximo de Maniche a desenvolver já o contra-ataque mas Costinha optou por jogar pelo seguro Maniche já tinha ido para próximo da área contrária Paulo Ferreira a virar bem o flanco de jogo Ricardo Costa Deco não passa nova falta duros agora os italianos neste caso Gattuso e uma falta claramente também para cartão amarelo desta vez ficou no bolso de Graham Barber no espaço de um minuto duas faltas grosseiras dos jogadores do Milan Sidorff e Gattuso Sidorff viu o amarelo Gattuso não mas também o podia e deveria ter visto livre para Deco tentar o remate direto à baliza de Dida o vento está contra lá vai Deco bola não passa da barreira insiste o Porto Pancaru a ganhar o lance de cabeça a Deco Gattuso para Inzaghi fazer falta sobre Paulo Ferreira aqui está a colocar a mão no ombro e a puxar Paulo Ferreira Inzaghi Carlo Ancelotti treinador do Milan a ver a equipa a ganhar desde os 10 minutos golo de Shevchenko caminhamos para o meio da primeira parte lançamento para o Porto na zona defensiva continua tranquila a equipa do Porto mas continua também sem criar perigo para Deco embora aos poucos vá empurrando o Milan para situações mais defensivas Pirlo recuperação de Derlei a jogar com o apoio de Paulo Ferreira estava o cruzamento de Paulo Ferreira ainda em desistir o lateral direito do Porto em ação de ataque o corte de Seedorf que acompanha todos os movimentos ofensivos de Paulo Ferreira Valdini está já com 35 anos de idade ainda assim impera na defesa italiana ainda agora efetuou o corte costinha Jorge Costa não estava ninguém do Porto para receber o passe dida à vontade a bola de novo no meio campo de ataque do Milan mas o jogo está parado sinalada falta de Inzaghi que estava a agarrar Ricardo Costa José Mourinho seguramente quer mais em termos ofensivos da equipa ainda posse de bola para o Porto Ricardo Costa para o lançamento apoio de Costinha Alenicev Deco Costinha Manich Costinha agora com a tentativa de passo longo para Derlay Pancarou a chegar primeiro uma jogada em que o Porto trocou a bola curta no meio campo e depois optou pelo passo longo tentativa de aproximação de Deco recuperação ainda do Futebol Clube do Porto Jorge Costa apoio de Manich já aos homens da frente bom passe para Alenicev trocamento de Alenicev a pedir o cabeceamento mas surgia Deco e a bola passou-lhe por cima Benny McCarthy a perder a posse de bola em luta com Pancarou escapou-se a bola ao sul-africano do Porto 26 anos de idade Benny McCarthy Pancarou para Sidorff Jorge Costa intercepta e o lançamento é praticamente no mesmo local Pancarou de novo Sidorff a perder a bola para Deco recuperação de Pancarou o lançamento pertence ao Futebol Clube do Porto Orinho aproveitava para dar algumas instruções a Paulo Ferreira corte de Andréa Pirlo e a falta desta vez de Jorge Costa sobre Inzaghi Pirlo Pirlo excelente o passo de Pirlo para Dário Simites avança o Croata mas Shevchenko não passou depois pelo segundo adversário lançamento ainda para o Porto Alenicev a lançar o ataque rápido à esquerda a pedir-lhe a bola da Erlay e recebe-a mas não passa por Gattuso Gattuso é o jogador provavelmente com mais força do meio campo do Milan mas seguramente com menos talento Andréia Pirlo é dos médios mais defensivos o mais talentoso aquele que consegue criar perigo também em jogadas de apoio ao ataque e depois o médio mais ofensivo é Rui Costa também complementado por Clarence Seedorf do lado do Porto vai-se mantendo o mesmo esquema na final da taça UEFA com Costinha como o médio mais recuado Manisch que agora aqui vemos a chegar o ataque a fazer a transição contando com o apoio de um lado de Deco do outro lado de Alenicev os dois armadores principais de jogo portista e lá na frente claro Derlay e McCarthy 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 a recuperar Manisch Deco McCarthy vai sul-africano bem pode rematar McCarthy mas já chegava nesta e complementa a jogada defensiva Maldini ainda assim recuperação do Porto Benny McCarthy Deco a cair com falta não manda jogar Graham Barber e pode lançar o contra-ataque com o Milan ficou toda a gente parada à espera da falta sobre Deco livre para Sidor Gattuso Rui Costa tentativa de passe para Intag que ficou parada o Porto já conseguiu encaixar no sistema de ataque do Milan a equipa italiana tem agora grandes dificuldades para colocar a bola nos homens da frente ainda assim aparece Shevchenko Sidor o remate que já não surgia há muito tempo o remate à baliza de Vitor Bahia tranquilo o guarda-redes do Porto a ver a bola passar ainda longe Derlei tenta ganhar Simites corta o lance Derlei insiste com apoio de McCarthy e também de Alenicev todos os jogadores do Milan atrás da linha da bola Ricardo Carvalho agora não conseguir passar mas o desvio favoreceu ainda Benny McCarthy só que não está explosivo o ataque do Porto não conseguindo apanhar em contrapé a defensiva italiana corte de Alessandro Nesta devolução de Jorge Costa Irlo e de novo Jorge Costa com o árbitro a parar o jogo assinalando falta do capitão do Porto Rui Costa estamos a atingir a meia hora cruzamento com o Rui Costa agora a antecipar a jogada da Vítor Bahia mas a conseguir a equipa do Milan novamente isolar ao segundo poste Shevchenko no 1 para 1 com Paulo Ferreira os avançados italianos a jogarem muito entre o lateral do Porto e o central criando alguns espaços Jorge Costa a lançar Paulo Ferreira mas a bola de novo a recuar agora a investir no ataque de Paulo Ferreira não passa por Sidorff Deco não passou bem para Paulo Ferreira toque com muita força Pirlo a encostar em Simits o jogador que já pertenceu aos grandes rivais do Milan Winter foi Costa Pancaro Sidorff a tentar lançar Rui Costa o corte de Costinha ele que joga numa casa que tão bem conhece Manish orçamento à procura de Erlay pedia o apoio de McCarthy que ainda chega complementado por Deco pode desequilibrar agora o Porto a demorar um pouco a Aleirchev e já está perfeitamente recomposta a defesa do Milan excelente agora Manish grande jogada de Manish mas já não conseguiu passar por um terceiro jogador que lhe saiu ao caminho Shevchenko bem jogado por Shevchenko Rui Costa bola para Inzaghi pode ser perigoso e o remate não passa muito longe da baliza de Vitor Bahia há mais rapidez e mais precisão no último passo por parte do Milan a criar dificuldades nestas jogadas de contra-ataque ao Porto falta verdadeiramente assustar Dida pelo menos uma vez para poder conquistar um outro tipo de ascendente até mesmo psicológico sobre a equipa italiana Inzaghi não ficou nada feliz por ter sido atingido com Ricardo Costa o árbitro não viu o lance caso contrário poderia ter mostrado um cartão amarelo a Ricardo Costa Fitor bem a lançar o ataque McCarthy Derlei McCarthy Deco com apoio de Maniche de novo Deco a pegar no jogo número 10 do Porto lançando bem a Lenichev Benny McCarthy a recepção não foi perfeita mas lá está Deco recuou um pouco mais para pegar no jogo e lançou desde logo com perigo a Lenichev agora a surgir mais à frente Deco a apoio de Ricardo Costa corte de Pâncaro com Sidorff depois a cair esperando pela falta é que está o encosto de Lenichev Sidorff esperou por isso mesmo para poder parar o jogo falta agora de Paulo Ferreira sobre Filipe Inzaghi Shevchenko para Inzaghi Jorge Costa ainda a conseguir virar antes do avançado italiano mas uma dupla tremendamente eficaz esta Shevchenko Inzaghi muito bem Jorge Costa Pirlo foi de Gattuso de novo Pirlo foi Costa tentava isolar Shevchenko Vitor Bahia rapidamente a lançar o ataque Deco a evitar a saída da bola mas não evitou a perda de posse dessa mesma bola para o Milan lança já o ataque rápido Pancaro para Shevchenko recuperação ainda de novo de Jorge Costa Ricardo Carvalho sai a jogar Alenicev em velocidade bem Alenicev não passou depois por Alessandro Nesta dois jogadores que se cruzaram em Roma embora embora não no mesmo clube Nesta antes de jogar no Milan jogou durante largas temporadas na Lazio Alenicev já jogou na Roma Alenicev mais uma vez o apoio de Paulo Ferreira ao ataque lateral mais ofensivo bem jogado por Derlei o apoio e o remate de Maniche excelente agora Maniche a rematar de longe e a colocar a bola muito próximo da trava e está ainda reclamava o toque de Dida que não terá acontecido ou se aconteceu foi muito leve quase imperceptível e é o primeiro remate perigoso do Porto à baliza do Milan pode ser que a partir de agora outros surjam falta para já sobre Derlei Maniche a jogar com Ricardo Costa Alenicev Ricardo Costa Alenicev atropelado por Pirlo aqui está o único objetivo de Pirlo as pernas de Alenicev a utilizar bem agora a posse de bola ao Porto à procura de um espaço bem jogado Benny McCarthy tentava colocar no apoio de Alenicev ainda Paulo Ferreira jogada larga de ataque do Porto embora desenhada longe da baliza de Dida e depois o corte de Paolo Maldini quatro ligas dos campeões já conquistadas por Paolo Maldini um dos raros casos em que o filho de jogador de futebol é mais titulado e melhor do que o pai o pai de Maldini que já de si é uma estrela César e Maldini um dos melhores jogadores dos anos 60 Rincardo Costa Manich Derley excelente a recepção de Derley tem o apoio de Deco Derley contra dois o cruzamento Moscava Benny McCarthy o corte de Alessandro Nesta 5 minutos para o intervalo o Porto perde por 1 a 0 desde os 10 minutos golo de Shevchenko Manich McCarthy Deco bem jogado Derley ainda Deco o espaço ficou um pouco curto e entretanto o jogo para para ser assistido Benny McCarthy ficou lesionado o número 77 do Futebol Clube do Porto nesta jogada foi cabeceado por Nesta e a ficar claramente caiu para já Benny McCarthy não acertou na bola mas acertou na cabeça do sul-africano o defesa central do Milan aqui está e McCarthy a cair já algo desamparado já não falta muito para o intervalo e fica essa dúvida se Benny McCarthy vai conseguir recuperar para o jogo parece não estar ainda nesta altura perfeitamente consciente aqui vemos uma perspetiva dos homens que estão no banco do Porto Ricardo Fernandes Pedro Mendes Mário Silva Bozingua Pedro Emanuel Nuno também Ian Causcas está no banco de resto nesta altura Ian Causcas está mesmo a fazer exercícios de aquecimento dado que Benny McCarthy vai sair do relevado e mantém-se a dúvida se regressa ou não é de garas e em causcas pode ser a solução terá ficado mesmo até com algum problema de mobilidade no braço direito pelo menos faz esse teste o próprio Benny McCarthy uma lesão provocada pela cabeçada de Nesta refira-se sem qualquer intenção Nesta tentou jogar a bola só que entre a bola e Nesta estava a cabeça de Benny McCarthy Porto momentaneamente com 10 vamos ver se José Mourinho congela a possível substituição até ao intervalo para ver se McCarthy recupera ou até mesmo se o sul-africano consegue regressar ao jogo ainda nestes poucos minutos que nos separam do intervalo lançamento para o Porto pelo menos Benny McCarthy já está de pé aqui o vemos Deco tentativa de contra-ataque do Milan o lançamento é para o Porto quando Inzaghi tocou a bola já tinha ultrapassado as quatro linhas lançamento para Paulo Ferreira Maniche Paulo Ferreira entregou mal Gattuso para Shevchenko apoio de Rui Costa tentava encostar no lado direito em cima e deslançamento para o Porto reclamam os italianos dizendo que a bola terá tocado ainda no pé de um jogador do Porto já falta muito pouco para o intervalo no estádio Luís II na Mónaco 1 a 0 para o Milan golo marcado por Shevchenko aos 10 minutos de jogo o Porto tenta ainda incomodar Dida antes do intervalo recuperação de Pirlo fora de jogo assinalado a Filipe Inzaghi e agora o fora de jogo é do lado contrário com Derley para lá da linha defensiva do Milan regressa Benny McCarthy livre para o Milan quando decorrem já os dois minutos de compensação não tarda muito o árbitro vai dar por terminada a primeira parte uma primeira parte em que o Porto começou por não encaixar perfeitamente no sistema ofensivo do Milan e à segunda hesitação o Milan marcou depois de um primeiro remate de Inzaghi desferido a partir do centro da área portista à segunda foi Shevchenko quem atirou e marcou a partir de então o Porto tentou responder com perigo mas o único lance de registro foi protagonizado por Maniche num remate de longe que passou muito próximo da baliza defendida perdida seguramente José Mourinho vai tentar arranjar novas soluções para a segunda parte com os mesmos jogadores ou com outros protagonistas podendo arriscar desde já alguma substituição ainda uma última oportunidade para o Porto chegar à baliza do Milan na primeira parte desta supertaça europeia mas o cruzamento ficou muito curto e Graham Barber dá por terminado o primeiro tempo com Milan 1 Porto 0 2 0 árabe 30 metros 0 0 ak 1 más 8 ឍ 10 s 8 10 10 10 11 Abertura Regresso para a segunda parte da Supertaça Europeia sem qualquer alteração do lado do Futebol Clube do Porto. Também o Milan regressa com o mesmo 11. Durante a primeira parte o Porto teve claramente mais tempo ao posse de bola, 62% contra 38% do Milan, mas a verdade é que o Milan fez 6 remates e o Porto apenas 1 e esse remate do Porto nem sequer acertou. Entre os postos foi o remate de Manis que passou um pouco acima da barra. Quanto ao Milan, fez 6 remates, mas 5 foram ao lado, sendo que o único que foi na direcção da baliza de Vítor Bahia resultou em golo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Porto, já que Shevchenko apareceu como uma seta a cabecear um cruzamento efetuado do lado direito por Rui Costa. Para já é esse golo que vai definindo o jogo. Vamos ver se o Porto consegue fazer uma segunda parte mais forte. Quem sabe, se calhar até com menos tempo de posse de bola, mas com o futebol mais objetivo na hora de atacar a baliza do Milan. Vai recomeçar o jogo desta vez com um pontapé de saída para a equipa italiana. Graham Barber prepara-se para iniciar a contagem dos segundos 45 minutos no estádio Luís Segundo no Mónaco. Parte em vantagem o Milan. Ricardo Carvalho tenta conquistar a posse de bola ao Porto neste início de segunda parte. Pirlou a lançar Shevchenko. Bom movimento de Shevchenko. Ainda pode criar perigo o Milan. Rui Costa a surgir. E o corte de Jorge Costa. Entrou desconcentrado à defesa do Porto. Ficou a ver jogar Shevchenko e Rui Costa. Surgindo apenas depois Jorge Costa a afastar o perigo. Costinha. Benny McCarthy. De novo Costinha. Excelente o passo de Costinha para Manish. Podia ter feito o melhor. Manish tinha dois homens na área. Benny McCarthy e Derley, mas não acertou bem na bola. Quis fazer um cruzamento com o pé interior. Neste caso o pé direito. Ainda assustou Dida porque a bola caiu sobre a barra. Mas como se via Benny McCarthy surgia em excelente posição. E creio mesmo que Manish queria fazer o cruzamento. Ou para McCarthy ou para Derley que vinha como segundo apoio. Início da segunda parte com uma aproximação de cada uma das equipas à baliza adversária. Rui Costa. Bem jogado por Rui Costa. Muito bem a recuperação de Ricardo Costa. O árbitro a assinalar livre para o Milan. Ficou a ideia de que Ricardo Costa tinha tocado apenas na bola. Mas Graham Barber diz que foi na perna. Livre. Que vai levar a bola até a área do Futebol Clube do Porto. Andréia Pirlo. Intentativa de cabeceamento. Mas fácil para Vítor Bahia. Lança já o ataque rápido. Mais uma vez o central Ricardo Carvalho foi lesto a sair a jogar. Mas teve que fazer uma pausa. E já se recompôs depois o Milan roubando a bola à Derley. Contapé de baliza. Para a equipa campeã da Europa. Costinha antecipar-se a Inzaghi. E depois também a Shevchenko. Benny McCarthy. A dar bem para a Derley. Falta sobre a Derley. Derley para McCarthy. Mas não conseguiu chegar. Com a árbitro bem a dar a lei da vantagem agora nesta jogada. Foi Costa procurava a Inzaghi. Ricardo Carvalho. Com autoridade. Com tranquilidade também. Vítor Bahia. E sai a jogar o Porto. Ricardo Carvalho. Gattuso. Irlo. Fica sem a bola. Contra-ataque do Porto. Alenicev. Caiu também sem falta. Manish. Alenicev. Deco a não aguentar a carga de Maldini. Foi Costa tentava lançar. Shevchenko. E conseguiu. Shevchenko a cruzar. Mas Vítor Bahia. A impedir que a bola seguisse para Inzaghi. Falta contínua de Gattuso sobre Alenicev. Aí está Ricardo Carvalho. A querer a posse de bola para ser ele também a lançar o ataque. Mas depois o toque de Derley. Um pouco rápido demais. Devia ter dado um tempo de espera para que Paulo Ferreira chegasse ao ataque. De novo o lançamento da linha lateral para o Milan. Pâncaro. Seedorf. Recupera a posse de bola ao Porto. Costinha. Afasta Jorge Costa. Fora de jogo. Assinalado. Ao ataque do Porto. Continua a aquecer. E em causcas. Mas não está só também. José Bonzingua. Faz exercícios de aquecimento. Um jogador que pode atuar no meio campo ou na defesa. Bozingua. E em causcas é um avançado. Pirlo. A pedir o apoio de Pâncaro. A bola saiu ainda tocada por um jogador do Porto. Lançamento para Pâncaro. Lançamento para Pâncaro. O tornamento para Pâncaro. Lançamento para Pâncaro. Lançamento para Pâncaro. a favor do Milan, Sidorff, Pirlo, o corte excelente de Ricardo Costa, não consegue sair no contra-ataque o Futebol Clube do Porto, este é Dário Simites, croata lateral-direito. Fui Costa, a receber a bola, Pirlo, e também a sofrer uma falta. A entrada, ou a possível entrada de Bolsíngua, poderá equilibrar mais as coisas na luta com Gattuso e Pirlo. Têm estado muito fortes na zona do meio campo, os dois médios do Milan, Sidorff, Pancaro, não passou por Jorge Costa. Paulo Ferreira agora, a complementar o corte de Ricardo Carvalho, Costinha, bem jogado pelo Porto agora, pode tentar chegar com perigo à baliza do Milan, Maniche, Deco, a bola escapou-se o corte de Pancaro, tinha tudo para ser um ataque perigoso, mas a bola escapou-se no último momento. Já está a manter-se o domínio do Porto na posse de bola, mas isso não chega, é preciso marcar, lá vai Deco a tentar passar por Maldini, ainda o remate de Deco, dida a defender, mas fica aqui o registro para a iniciativa de Deco, os adeptos do Porto acreditam que o empate é possível. esta equipa do Porto conquistou tudo em 2003. Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Taça UEFA, este ano já a Super Taça Nacional e agora fora de jogo, assinalado a Shevchenko, falta ao Porto a Super Taça Europeia e pese embora os protestos, Shevchenko estava claramente em fora de jogo. Recuperação de Maniche, mas Benny McCarthy a chegar atrasado e a fazer falta, não estará a 100% Benny McCarthy, ele partiu atrasado para a pré temporada, não foi fácil a contratação de McCarthy ao Celta de Vigo, não está ainda em pleno o avançado sul-africano que quer voltar a brilhar ao serviço do Porto. 10 minutos da segunda parte, mantém-se 1 a 0 para o Milan desde os 10 minutos da primeira parte. Carti, Deco, Ricardo Carvalho, Deco, excelente Deco, grande pormenor de Deco coloca na área mas o corte de Paulo Maldini, insiste o Porto, Maniche, o remate de Maniche perigosíssimo, mais uma vez o médio do Porto a tentar de longe e não marcou por pouco. Repare-se que a bola passa a centímetros do ângulo superior esquerdo da baliza de Dida. Dois grandes ramates de Maniche no jogo, um em cada parte. Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho. Tentava servir a Alenice, recuperação, Sidorff, possível contra-ataque com perigo do Milan. Rui Costa, Shevchenko, pé na bola a Inzaghi, ainda Shevchenko, cruzamento e Inzaghi atira um pouco acima da baliza de Vítor Bahia. Aí está, mais uma vez, rapidez a chegar ao contra-ataque por parte do Milan e a criar embaraços à defesa do Porto. Shevchenko tem um trabalho notável à espera da chegada de Inzaghi. Felizmente, para o Porto não conseguiu acertar com a baliza de Vítor Bahia. Rui Costa. Tentativa de servir a Inzaghi. E não tarda muito, José Mourinho vai mexer na equipa. Yankauskas prepara-se para entrar. Livre para ser batido por Deco. Maniche. Apoio à direita de Paulo Ferreira. Maniche. Acertou no árbitro. Mas ainda recuperou a bola. Fortíssimo, Maniche, já neste início de temporada. Ricardo Carvalho. Procurava, der lei. É da bola para o peito. O passo foi muito longo. Jorge Costa vai tentando orientar os companheiros a partir da zona defensiva. Botapé de baliza para o Milan e substituição no Futebol Clube do Porto. A saída de Benny McCarthy ao quarto de hora da segunda parte dá o lugar a Edgar Asiankauskas. Asiankauskas falhou devido à lesão a final da Taça UEFA. Mas acabou por ser um jogador importante na temporada 2002-2003. Dez golos, alguns deles decisivos na Superliga e também alguns golos importantes na Taça UEFA. Acosta não conseguiu dominar a bola dentro das quatro linhas. Jorge Costa Alvo Ferreira Alenicev Ricardo Carvalho Ricardo Costa Porto a chamar os jogadores do Milan para tentar ter mais espaços de penetração. Costinha Paulo Ferreira Estava a jogar de primeira manis recuperação de Sidorff Lá vai o holandês encostado à esquerda Shevchenko para o apoio de Rui Costa Ricardo Carvalho consegue cortar o lance mesmo sentado sobre o relevado contra-ataque do Porto Deco a parar o contra-ataque a partir para um ataque de posição Manich Alenicev Deco Alenicev Ian Causkas Ian Causkas Ian Causkas é um jogador com grande mobilidade aqui a perder a posse de bola mas não é um jogador para atuar fixo na área gosta de jogar nos espaços laterais às vezes gosta tanto de o fazer que fica em falta na área revíamos um pormenor delicioso de Deco pormenor técnico Deco que foi muito tentado pelo Barcelona para sair mas mantém-se no Porto em busca de mais títulos lançamento de linha lateral para Paulo Ferreira Ian Causkas Jorge Costa tenta servir Derlei Maldini e Pancaro a afastarem a bola da zona defensiva mas outra vez o Porto no ataque aqui vemos Deco partiu rapidamente a arrematar às redes laterais foi um lance rápido com o Porto a repor a bola em jogo surpreendendo a defesa do Milan Paulo Ferreira Pancaro a recuperar para a equipa italiana Sidorff Deco bem jogado Ian Causkas depois a perder a posse de bola contra-ataque do Milan fora de jogo Paulo Ferreira mais uma vez o Porto a tentar construir a jogada de ataque a partir de trás agora com um belo passo de Paulo Ferreira para Ian Causkas a sofrer falta de Maldini e Ian Causkas a tirar Maldini da zona central da defesa arrastando-o para fora da grande área pode haver espaço de penetração para os médios do Porto aqui está Maldini e foi ao lado esquerdo da defesa embora tivesse havido a compensação de Pancaro a verdade é que pode criar um desequilíbrio importante a entrada de Ian Causkas causamento efetuado para Ricardo Costa cabecear Ricardo Costa estava desenquadrado com a bola ainda conseguiu acertar mas sem possibilidades de êxito praticamente 20 minutos na segunda parte o Porto perde por 1 a 0 com o Milan mas tenta chegar à igualdade agora é o Milan que tem a posse de bola Ricardo Costa impede que o passo de Rui Costa chegue a Shevchenko aqui está a indicação dos 20 minutos de jogo no Mónaco Paulo Ferreira ainda salva a posse de bola Ian Causkas mas não conseguiu jogar com a Lenichev Paulo Ferreira bem jogado Lenichev Deco para Derlei ainda a tentativa de remate de Manichev não acerta na bola Ian Causkas excelente posição de Edgar Ian Causkas escorregou na hora de rematar caso contrário poderia ter sido o golo da igualdade já só tinha a baliza e o guarda-redes perdida à frente Ian Causkas uma bela jogada de envolvimento do ataque do Porto Deco para Derlei Manichev a tentar o remate e quando tinha tudo para marcar escorregou Ian Causkas não calculou bem a aproximação à bola e em vez de conseguir rematar com o pé esquerdo ainda tocou com o pé de apoio e assim se perdeu uma excelente ocasião para o Porto Rui Costa não passa por Maniche grande jogo de Maniche e agora a segunda substituição no Porto a meio da segunda parte sai Costinha entra Bozingua vamos ver se José Mourinho posiciona Bozingua exatamente na posição de Costinha ou se o jogador que acabou de entrar vai para a ala direita do ataque desenhando o Porto um 4-3-3 para já o que parece Bozingua a jogar com a Lenichev Manichev mais recuado a fazer a posição de Costinha e Bozingua ao extremo direito ele pode jogar em várias posições Deco para Derlei já está em fora de jogo o Porto vai tentar encostar o Milan à zona defensiva já teve duas aproximações perigosas na segunda parte a equipa do Porto primeiro com o remate de Maniche que assustou e de que maneira de ida e depois o falhanço de Ian Causkas quando estava já bem próximo da baliza e não conseguiu rematar Sidorff Shevchenko Pirlo de novo Shevchenko excelente Shevchenko Sidorff bola para Rui Costa pode criar perigo o Milan Rui Costa a não acertar na baliza muito bem também Vítor Bahia a encurtar e muito o ângulo de remate a Rui Costa aqui está neste momento Bahia a manter a posição e Rui Costa não acertou na baliza Porto tem que arriscar e poderá sofrer contra-ataques como aquele que acabamos de ver mas a verdade é que a hora é mesmo de tentar chegar à igualdade dar o tudo por tudo Sidorff Pirlo corte foi de Bozingua Deco excelente Deco agarrado por Sidorff é lance para Amarelo mas o árbitro perdoa o segundo amarelo a Sidorff a agarrar Deco e agora a bola a passar junto à baliza de Dida caiu Ian Causkas em luta com defesa do Milan era Alessandro Nesta e a bola fez sombra no posto de direito surpreendendo do Dida e Sidorff sai sendo substituído quando há segundos atrás devia ter saído sem lugar a substituição com o cartão vermelho entre Ambrosini percebeu Carlo Ancelotti que Sidorff não merecia continuar em campo entre Ambrosini 26 anos de idade para o lugar do médio holandês Paulo Ferreira Ancaro a recuperar Derlei e a persegui-lo excelente Derlei capacidade fantástica Porto a pressionar muito o Milan agora Deco bem também ainda Gattuso a tentar lançar o ataque espetacular o corte de Ricardo Carvalho Rui Costa a surgir em apoio ao ataque Paulo Ferreira afasta a insistência de Pirlo recuperação de Deco belo jogo também de Deco Deco com outra dimensão um jogador que ajuda a ocupar espaços defensivos 1 a 0 mantém-se a vantagem do Milan desde os 10 minutos de jogo Rui Costa a cruzar corte de Jorge Costa Pirlo afasta Ricardo Carvalho este é Ambrosini Andréa Pirlo um jogador notável Andréa Pirlo começou a carreira como médio ofensivo a colocar a bola na área do Porto a Keirin Zaghi em luta com Ricardo Costa tal como há pouco Ian Causkas em luta com Alessandro Nesta em ambas as situações a mandar jogar Graham Barber Derlei cruzamento de Derlei Ainda Bozingua a conseguir recuperar Derlei está na direita Bozingua na esquerda e em Causkas é o ponto de lança Bozingua Manish Manish Deku Alenichev Ben Alenichev altura do remate a bola saltou no relevado aqui revemos o lance de há pouco é um lance semelhante ao que ocorreu na área do Porto com o avançado a ganhar a posição à frente do defesa e depois a surgir o contacto o mesmo critério nas duas áreas utilizado por Graham Barber Gattuso bola foi à mão de Paulo Ferreira mas não houve intenção manda jogar Barber livre para Deco bater Cafu e Rivaldo estão a aquecer do lado do Milan Cafu contratado a Roma uma das contratações da temporada por parte da equipa milanesa Rivaldo poderá estar de saída Jorge Costa Maniche a distrair-se a perder a bola para Pirlo Induzaghi está isolado Vítor Bahia espetacular a saída do guarda-redes do Porto Vítor Bahia a manter o Porto na luta pela supertaça europeia um golo sofrido agora era a morte anunciada do jogo Andréa Pirlo excelente para Induzaghi e repare-se na oportunidade e na eficácia da saída de Vítor Bahia Induzaghi tentou colocar a bola fora do alcance do guarda-redes do Porto Vítor Bahia a fazer uma bela defesa na sequência do lance ficou lesionado Filipe Induzaghi mas vai continuar em jogo praticamente meia hora de jogo a entrar Rivaldo na equipa do Milan e também a entrar Ricardo Fernandes do lado do Futebol do Porto sai Alenicev e entra Ricardo Fernandes contratado esta temporada pelo Porto por troca com Clayton Ricardo Fernandes estava no Sporting Rivaldo entra para o lugar de Shevchenko encolhe-se o Milan sai um avançado puro Shevchenko entra Rivaldo um jogador para fazer mais posse de bola numa posição de apoio não tão direto a Induzaghi do lado do Porto Ricardo Fernandes um homem forte nos lances de bola parada pode ser importante na parte final do jogo o médio que se vai colocar atrás dos avançados ou então a cair um pouco mais para o lado esquerdo do ataque Paulo Ferreira a jogar com o Manich ali há a bola Ricardo Fernandes prefere o apoio de Ricardo Costa agora sim a bola a chegar a Ricardo Fernandes encostado à esquerda do ataque fazer a diagonal para o centro mau passe recuperação de Manich Derley procurava Iancauskas cortou a defesa italiana Jorge Costa a chocar com o rival e o lançamento é para o Milan Intagui recuperação de Manich Ricardo Carvalho já não tem muito tempo para tentar chegar à igualdade o futebol Clube do Porto Derley Deco Ricardo Fernandes tentativa de remate 25 anos de idade Ricardo Fernandes a aposta de Mourinho a última já que o treinador do Porto já tinha colocado em campo Bozingua e Iancauskas e Iancauskas tentava colocar em Derley Inzaghi lançamento ainda para o Porto a pressionar cada vez mais em cima a equipa italiana vimos o pai de Paulo Maldini César e Maldini Ambrosini Pirlo Ambrosini Gattuso recuperação de Jorge Costa e Iancauskas tentava Manich servir de primeira Derley ainda Ricardo Costa Derley a sobra para Manich Ricardo Fernandes Manich repare-se que Rivaldo era agora o jogador mais adiantado e bem longe da linha divisória Inzaghi saiu a fechar o lado direito defensivo do Milan Deco a sofrer falta de Rivaldo Rivaldo que foi mesmo posicionar-se bem no ataque mas com a pressão do Porto a recuar a dar um auxílio aos quatro homens do meio campo livre para o Porto vai colocar a bola na área do Milan Manich faz mesmo a indicação de que vai fazer um passo direto é Deco quem tenta arrematar e pede desculpa de imediato porque subiram vários jogadores entre eles Jorge Costa até a área do Milan e foi desaproveitada essa subida dos centrais aqui vemos o secretário-geral da UEFA livre para a equipa do Milan falta ofensiva de Ambrosini Ambrosini entrou para o lado esquerdo do meio campo para a posição que era ocupada por Sidorff para tentar estancar as investidas do Porto Paulo Ferreira Derlei excelente Derlei por pouco não empata grande movimento de Derlei creio que a bola terá tocado ainda no posto da baliza de vida e agora não tinha qualquer hipótese o guarda-redes brasileiro aí está a bola a bater ainda no ferro grande momento de Derlei era um golo magnífico de Derlei que grande momento de futebol Derlei tenta chegar de novo é caso para dizer que o Porto esteve a um palmo da igualdade remate de Derlei ainda a tocar no posto é a pressão final do Porto em busca da igualdade vai valendo o golo de Shevchenko Jorge Costa e Ancauskas e o remate a passar à frente da baliza de Dida mais uma oportunidade para o Porto agora a justificar amplamente a igualdade excelente Jorge Costa e Ancauskas e novamente um remate para o golo por pouco não marcou e Ancauskas Dida apesar de se ter atirado não iria chegar ao remate de Ancauskas Paulo Ferreira em luta com Inzaghi falta sobre o avançado italiano falta cada vez menos tempo para o fim do jogo o Porto já podia ter chegado à igualdade Ricardo Fernandes Derlei e a falta de Pirlo sobre Bozingua cartão amarelo para o 21 italiano está a fazer um grande jogo André Pirlo Paulo Ferreira procura a área e Derlei estava bem enquadrado com a baliza mas não com a bola a aparecer sozinho na área do Milan Derlei canto para o Porto está a encostar o Milan às cordas a equipa azul e branca entrou bem no jogo Bozingua e nota-se algum desespero em Dida guarda-gantes brasileiro preocupado bola ao segundo posto e Dida evita o golo Bozingua quase empatava Dida caiu para o lado da bola mais uma vez o Porto a criar uma situação de golo iminente a terceira no curto espaço de 5 minutos excelente ponta final do Porto a justificar a igualdade a justificar o prolongamento Ricardo Costa recuperação de Gattuso a perder para Ricardo Fernandes com falta de Gattuso o árbitro manda jogar Pirlo Rui Costa Jorge Costa cortou o lance manda jogar também o árbitro Deco agora Deco não se entendeu com Ricardo Fernandes lançamento para o Milan que faz a segunda alteração a entrada de Cafu para o lugar de Rui Costa a entrada de um lateral direito a saída de um médio de ataque enquanto revemos aqui o lance de há pouco creio que Cafu a receber o carinho primeiro de Mourinho e depois o próprio Ricardo Fernandes a que está a falta sobre Cafu bem mostrado o cartão amarelo o árbitro o árbitro no capítulo disciplinar esteve mal ao não expulsar Clarence Seedorf na segunda parte aos 24 minutos quando claramente agarrou Deco e não viu o segundo amarelo Inzaghi vai num para um com Ricardo Costa Deco a dar um auxílio defensivo grande jogo de Deco e Dida protegido pelos centrais a afastar a bola ainda der lei a recuperar para o Porto 3 minutos para o fim do jogo o Porto perde por 1 a 0 desde os 10 minutos marcou a chefe 5 para o Milan mas o Porto está a fazer uma grande segunda parte o Milan já só defende a largos minutos 3 situações claras de golo para o Porto quase todas seguidas já nos últimos 10 minutos do desafio Derlei e Ancauskas e Bolzingua os 3 tiveram oportunidade para marcar Bolzingua vai colocar lançamento direto na área do Milan corte de Rivaldo mais um canto para o Porto há pouco o canto marcado por Ricardo Fernandes deu origem ao remato perigosíssimo de Bolzingua vai sair novo canto largo agora largo demais não chegou Ricardo Costa três minutos de compensação é o tempo que o Porto tem para tentar chegar a igualdade isto para além dos 45 que ainda nem sequer foram atingidos Vitor Bahia colocar imediatamente no ataque em Ancauskas a ganhar na luta com defesa contrário da Herley pode isolar-se de ainda conseguir chegar antes do avançar do Porto cada ataque é uma jogada de perigo para o Milan aqui aqui está aqui está Derley com Dida e o Marinho o Marinho pede agora futebol direto começam agora a contar os três minutos de compensação Paulo Ferreira a conseguir ganhar a bola para o Porto mas depois a escorregar na altura de passe ainda a recuperação de Deco falta sobre Deco e cartão para o jogador que fez a falta número 23 Ambrosini mais uma entrada dura sobre Deco sobem os centrais do Porto recuam os avançados do Milan Ivaldo tenta chegar o corte efetuado por Manich não conseguiu chegar Bozingua Bozingua um jogador que promete tem 21 anos apenas pode jogar a lateral direito a extremo direito a médio defensivo a defesa central é um polivalente Cafu entrou claramente para fechar o lado direito do meio campo preocupação exclusivamente defensiva de Ancelotti quando fez entrar Cafu para o lugar de Rui Costa e Gattuso pergunta quanto tempo falta falta muito pouco cerca de minuto e meio para o fim do jogo vão fazendo a festa os adeptos do Milan claro claro domínio da posse de bola por parte do Porto na segunda parte 4 ou 5 ocasiões de golo para o Porto 2 para o Milan a igualdade ficava muito bem neste jogo o Porto merecia o prolongamento merecia poder ter mais meia hora para discutir a supertaça europeia com o Milan de qualquer forma esta equipa do futebol como do Porto orientada por José Mourinho promete excelente reação ao golo sofrido logo aos 10 minutos essencialmente na segunda parte e ainda o Porto a tentar chegar à igualdade mas é cada vez mais difícil e uma entrada agora de Maniche já em desespero cartão amarelo para o médio do futebol Clube do Porto e é pena que a atuação do árbitro tivesse ficado manchada pela não expulsão de Sidorff já que foi bastante rigoroso nos cartões só não foi num lance o tal de Sidorff quando agarrou Deco estávamos ainda a meio do segundo tempo e muito dificilmente nesta altura o Milan vai já conceder ao Porto a possibilidade de criar mais qualquer perigo esta final do desafio no estádio Luís segundo no Mónaco o Milan festeja a conquista da quarta supertaça europeia na história do clube seis ligas dos campeões quatro supertaças europeias o Porto não conseguiu conquistar a supertaça europeia pela segunda vez tinham alcançado em 87 88 desta vez finalista vencido mas com muita honra com uma segunda parte excelente a dar muitíssimo trabalho ao Milan a equipa campeã da Europa acabou encostada às cordas com o Porto a criar sucessivos lances para golo um deles o último protagonizado por Bolzingua o golo foi-lhe negado pelo guarda-redes Dida Maldini recebe aplausos do pai vai receber a supertaça europeia 14 épocas no Milan Maldini a levantar mais um troféu desta vez a festa final não é do futebol do Porto mas esta equipa liderada por José Mourinho promete muito não só a nível nacional mas quem sabe também a nível europeu nesta época 2003 2004 de 4